Fala, amiguinhos do YouTube! Tudo bem com vocês? Gente, hoje é um dia muito especial aqui em casa, muito legal. Sabe por quê? Hoje é o primeiro dia de aula do Luca! Ai, meu Deus, meu Deus! O coração da mãe tá apertado! É, minha dona também tá muito apertado do Luca. Vocês não... A Bela, a gente levou ela com 3 anos pra escola. E o Luca, ele tá começando com 1 ano e 2 meses. Então é muito mais cedo de quando a Bela começou. E tem algumas coisas diferentes de material que a gente tem que comprar, que eu não tenho noção ainda, né? Porque lá na lista tá falando que tem que comprar fralda, lenço umedecido e outras coisas mais que um bebê precisa pra escola. Ah, agora eu entendi! Nós vamos atrás desses itens agora e vocês vão junto com a gente. Então bora lá comprar esse material! A gente quer compartilhar muito com vocês! Vamos lá! Gente, chegamos aqui agora. Nós temos que procurar tudo o que as crianças estão precisando. Então bora lá junto com a gente. Vamos lá! Ó, e enquanto a mana fica escolhendo as coisas pro Luca, Quem que fica brincando aqui na loja? Ô, 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 ô! Ô, 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 ô! Ai, tchau! Ô, 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 ô! Gente, já escolhemos a mochila e alguns acessórios e agora partimos procurar o resto das coisas que estão faltando, né? Vamos lá? Vamos! Gente do céu! Estava dando uma tensão eu para o Luca, quando de repente viro aqui e olha o que está acontecendo. O que você fez, filha? Ficou um batom. Nossa, mas esse batom está muito lindo em você, né? Está maravilhoso. Meu Deus, filha! Ela estava tentando limpar, né? Está muito lindo, filha. Ficou maravilhoso em você. Mostra aqui para mim. Dá um sorriso. Nossa, linda! 14 pessoas enganadas! Olha, filha, olha que lindo esse peito. Olha esse aqui. Gente, a gente veio nessa loja aqui e as crianças já piram nos trinquedos. Tem coisa legal para eles brincar e eles não estão nem aí no tênis, eles estão querendo é brincar. Eu quis um colé. Eu quero poção. Você dá um para mim? Do que você tem? Eu quero de morango, maracujá, banana e cor. Eu vou querer de morango. Estamos comprando o tênizinho. Eu vou, achamos o tênis aí. Oh, meu Deus! Estamos cheios de coisa da mão, gente. Várias coisas para ir para a escola. Precisa? A Bela também está entupida de coisa na mão. Gente, já estamos aqui com todos os itens necessários para o Luca começar a escola. Vocês estão vendo aqui que é totalmente diferente de material escolar. Tem fralda, tem lenço medecido, tem protetor. Bem necessário. E vocês também estão vendo aqui que tem alguns acessórios aqui que é para a Bela. Porque a Bela também vai para a escola, né, filha? A Bela vai para a mesma escola que o Luca, a gente já mudou de escola. Então hoje é o primeiro dia de aula da Bela também na nova escola. É mesmo, é? E essa, gente, é a mochilinha que a gente escolheu para o Luca cheiros, a cara dele, a cor dele. E a Bela vai continuar ainda com a mesma mochila que ela estava da outra escola. Então bora fazer, colocar tudo aqui dentro da mochila para a gente ir para a escola porque já está quase na hora. Então vamos lá. Gente, já estamos dentro do carro, indo para a escola. O Luca está ali, ó, tomando uma mazinha, pegando um solzinho. A Bela está jogando um pouquinho, né, filha? Confesso que o meu coração está bem apertado, tanto pela Bela quanto pelo Luca. Eu já comecei a ficar um pouco emotiva, mais emocionada ontem, que a Bela foi no último dia de aula dela. E foi muito lindinho, gente, porque ela recebeu um desenho de cada amiguinho dela da escola. A prof. mandou uma foto deles, de todos eles juntos. Nossa, foi um carinho enorme, assim, de todos eles. A gente já chegou aqui e agora estamos esperando as profs para vir buscar eles. Eu vou pensar em um salto também. Que lindo esse uixe, né? É. Oi, Belinda. Oi, Belinda. Olá. Olá, Belinda. Tudo bem? Tudo bem, gente? Mais ou menos. Te amo, por favor? Vai ficar tudo bem. Você vai ficar de gostoso. Um abraço, pai, isso é bem gostoso. Treina bastante, tá bom? Aprender bastante. Vou perguntar o que você aprendeu hoje, hein? Vai falar pra mim, tá bom? Tchau, vai com Deus. É o meu Deus do seu, filho. Vamos lá. Você vai lá pra escola. Tchau, Luca. Tchau, filho. Foi atrás da árvore dele. Ele foi atrás da árvore dele. Luca, tchau, filho. Tchau, tchau. Tchau, Luca. Bye, bye. Tchau. Tchau. Caramba. Ele quer ir atrás da árvore dele. Ai, gente, tô bem nervosa aqui. Awww. Vocês viram o jeito que o Luca foi? Nem ligou pra gente, só foi. Mas ele foi atrás da árvore dele. Mas aperta o coração, né? A gente vai ficar aqui um tempinho ainda na escola. Como é que tá você, Tiago? É, confiar, né? Confiar. Vamos ficar aqui um pouquinho ainda na escola, pra ver se eles vão conseguir se adaptar, se o Luca vai precisar ainda ter um pouquinho, ficar um pouquinho mais perto da gente. E conforme for indo, a gente veio mostrar pra vocês. Mas eu tô, olha, o coração tá tenso aqui o negócio. Alguns momentos depois... Depois de 30 minutos, estou escutando o choro dele. Eu acho que ele está vindo aqui agora, de novo. É ele. Gente, agora estou com o meu coração um pouquinho mais aliviado. Fui até lá, a ficar na turminha, né? Com o Luca, nesse período de adaptação, é permitido ficar aqui na escola. Ele brincou um pouquinho no parquinho. Não consegui filmar, nem mostrar nada pra vocês. Não tem como. Mas ele brincou um pouquinho no parquinho. Tá se enturmando com os amiguinhos, com a prof também. Agora vamos esperar pra ver se ele vai ficar de boba, ou se ele vai chorar de volta. Ele viu você saindo? Não, ele não viu eu saindo. Ele não viu eu saindo. Mas ele estava voltando assim, tipo, estou sozinho, entendeu? Não lembrei da minha mãe. Vamos ver o que vai acontecer. Mas ele está super bem. Tá bom. E aí, quem que gostou da escola? Se está dando tchau pra sua prof? Isso, pega sua mochilinha. E dá tchau pra miss. Tchau. Tchau. Bye, bye. Você gostou, filho? Vamos então, vamos. Bye, bye. Ah, deixa lá mesmo. Vamos lá. Quem gostou da escolinha? Ele é tão fofo, tem que apertar. Quem gostou da escola, filho? Ai, gente. Ele está olhando lá pra dentro. Ele está olhando pra sala dele. Ele estava chorando porque a prof foi embora. E ele ficou assim. Meu Deus, gente. Olha. Fiquei toda de cara com o Luca, gente. E olha lá. Ela está querendo ir pra sala dele. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu filho. Já acabou a aula, cara. E olha. Lembra que eu tinha falado pra vocês que tinha adaptação? Que ele ia ficar entre uma hora e uma hora e meia. Ele ficou a tarde toda, gente. Muito, já está muito maduro já essa criança, gente. Eu vou pegar esse bebelinho. Eu vou pegar esse bebelinho. Eu vou pegar a mochica. Felícia, bate palma se você gostou da escola. Ai, gostou. Bate palma se você gostou da escola. Ai, eu gostei, mamãe. Gente, já pegamos a Bela e o Luca aqui, ó. Quase indo pra casa. Me conta, filha. Foi legal, Saula? É. Você gostou, meu amor? Gente, já estamos dentro do carro aqui, ó. A Bela tá cansadinha. Tá com soninho. Olha quem já dormiu ali, ó. Tava caindo de sono, mas não dormiu a tarde inteira. Esse foi guerreiro, gente. Ficou a tarde toda acordada e na sala de aula. Olha. Tá de parabéns, hein, Tiago, teu filho. Tá menos nervoso? Vai ficar mais calmo? Claro, claro. Você fica, né? Você tá nervoso, né? Quem tava nervoso era eu, né, Tiago? É, quem tava nervoso era eu. Tiago tava nervoso. Gente, acabamos não parando pra tomar café, porque as crianças dormiram, pacotaram. Chegamos em casa, tomamos um banho gostoso. E a Bela tá aqui em cima de mim, ó, muito ansiosa pra eu deixar um recado pra vocês. Ela queria muito falar pra vocês como que foi o dia dela. Você gostou, filha? Muito legal a escola, bem... Tava bem ansiosa, bem... Bem tranquilo, jogos, brincadeiras. Escola é isso, né? Jogos, brincadeiras. Escola, escola. Escola é isso. Você gostou? Mas é isso, gente. A gente vai ficando por aqui, ó. Um beijão. E até o próximo vídeo. Dá tchau, filha. Tchau. Dê tchau, tchau, filho. Dê tchau, tchau, Léo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Se inscreve no canal. Beijo, beijo.